Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao Vivo de Meio Dia, uma pela rádio Trianon, a M740, Rádio Universal, a M810 Santos, altv, www.altv.com.br, sempre com reapresentação, 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 Net Guarulhos, nosso site, gentequefala.com.br, nossa página, facebook.com.br, o Twitter, arroba gentequefala.m, o WhatsApp é São Paulo11, 974012235, chat no site da Altv, ainda um telefone à sua disposição, 50526622, é São Paulo11. Olha, participando desta edição de Gente que Fala, o Fausto Camunha promoveu aqui uma reunião espetacular. Então, eu posso até dispensar os nomes deles aí, que eu... Não, fala o meu nome, eu sou desconhecido aí. Por favor, Odair Batista. Com Y, está tremado. É Bapitista? É Bapitista. Odair Batista. A moda antiga, a moda antiga, tem que escrever tudo. Prazer tê-lo aqui, Odair. Prazer todo meu, puxa vida, encontrar todo esse pessoal aí que há muito tempo a gente não vê. O Franco Neto, de vez em quando, ele vai na minha casa, a gente come lá uma pizza, não é, Franco? Verdade. Mentira, não sei se... Jorge Elal. Zancopé, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com o Odair, com o Franquinho, com o Escaquete. E saudade de te rever, que fazia tempo que não nos víamos. Muito bom, muito bom. Franco Neto, prazer tê-lo aqui, Franco Neto. Prazer é meu, muito obrigado a você, ao Fausto Camunha, produção do programa. É uma alegria muito grande, como eu digo, estar aqui presente, ao lado do Odair Batista, do Escaquete, que eu não vi há bastante tempo, e do Caçulinha, do time, o Jorge Elal. Caçulinha, é bom. Zé Maria e Escaquete. Escaquete, tudo bem? Tudo bem, prazer, é uma honra participar ao lado desses locutores, que eu fui ouvinte. Odair, Franco Neto, Jorge Elal. Muito obrigado, senhor. E meu padrinho, que me levou pra Rádio Capital, depois da Rádio Batista. O Padrinho do Escaquete é muito bom. Me indicou pra Rádio Capital e eu fui lá fazer o meu... Padrinho do Escaquete. Ele não levou, né? Ele foi pra Rádio Interior ou não, ele não levou a você? Levei ele pra fazer um teste só pra Rádio Capital, né? Levei ele pra fazer um teste. Mas muito obrigado ao Fausto, ao Ticarelli, muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer uma Ticarelli, o Fausto. Como é que você sobreviveu no rádio anunciando Zé Maria? Porque... É, no começo era Zé Maria, tanto que o Hélio, quando me convidou, falou assim, Zé Maria, você quer trabalhar comigo? Eu falava Zé Maria. E o Escaquete veio depois, né? Porque se chamar Zé em rádio, não era possível, não era permitido. Não, é verdade. Era o José. Não pode, não pode ser Zé. Zé não tem. Aí o Zé Maria permaneceu diferente de Jorge, Odair, Franco. Fui de braçada por conseguir. Franco Neto. Pois não. Odair Batista, Jorge Elau, Escaquete. O rádio teve sua morte anunciada inúmeras vezes, pelo menos duas delas, né? Com a televisão e depois, recentemente, com a internet onde nós estamos. Como é que vocês analisam essa história de que o rádio acabou, o rádio vai acabar? O rádio vai acabar é sempre o que eu ouço dizer. Eu acho que nós já fomos ameaçados várias vezes, né? Pela televisão, enfim, pela internet. Mas eu não acredito no fim do rádio, não. Eu acho que é uma questão só de juízo dos patrões, entendeu? Só uma questão de ter juízo. Porque vem aí essa frequência estendida, não é isso? Isso aí é uma maneira do rádio sobreviver tranquilamente. Já, por exemplo, nós, na Jovem Pan, já estamos utilizando, vez por outra, essa frequência. Então, além do 620, do 109, do FM, tem mais da 94, que é uma frequência na China. Mas que nós vamos ter aqui no Brasil também. Entre todos nós aqui, além de eu apresentar o gente que fala na Rádio Trianon, você é o único que permanece no rádio, efetivamente. O Daír não está em... É verdade. Embora rouco, né? Não, mas não tem problema. Repita. Rouco. Repita. Você está fazendo que horário na Jovem Pan, Fran? Eu faço das 20 às 24. Ele fecha a rádio. Nós temos que fechávamos, né? E eu sou o ouvinte dele. Eu fiz durante 41 anos. Fiz durante 41 anos o Jornal da Manhã. Aí, em janeiro, eu tive um problema de saúde, tive um AVC, fui internado, fiquei alguns dias afastado, depois 30 dias de licença médica, depois mais 30 de férias. Quando eu voltei, havia um locutor no meu lugar e fui transferido para o horário noturno. Então, eu faço de 8 até a meia-noite. O Daír Batista, como você analisa quando dizem para a gente que o rádio vai acabar? Olha, se o rádio tivesse acabado ou vai acabar, a gente não estaria aqui, né? Exatamente. Todo mundo locutor. De uma forma ou de outra, você não transmite direto para o ouvinte, né? Através de nossos comerciais, né? Isso nada mais, nada menos que a rádio. Tem que... Funciona ou televisão ou rádio. O rádio continua. Você faz bastante tipos, né? Como é que eu... Qual é o termo que eu posso usar? Faz tipos? São personagens, né? Personagens, qual é? Personagens, é. Uns com caricato, né? Voz caricato, é isso? É, voz caricata. Uns com paletó, outros sem paletó. E aí, você quer que faça algumas? Quero, quero, quero. Qual que você quer? Faz do russo. O russo? Isso. O russo é um boletim que nós vamos... Como é que é? O elau, elau faz, elau faz. Deixa o russo para o final. Ah, então tá. Deixa o russo para o final, que vale a pena. Mas é a notícia do momento, elau. Pede para ele. É, o Josef Blatter renunciou. A FIFA está numa ebulição hoje universal. E eu tenho aqui um jornalista importante, do Pravda. E ele vai nos dizer o que é que a imprensa russa faz e pensa hoje a respeito desse problema da FIFA e da corrupção no mundo inteiro. Jornalista da Pravda. Sim. Pravda. Pravda. Não Pravda. Tá bom. Pravda. Pois não, senhor. Desculpa, Dostoiévski. Dabra vete, Ketpojvaj. Dabra vete, Dabra vete. Dabra vete, Dabra vete, Ketpojvaj. Marim, né? Marim, né? Blatter. Marim. Marim, né? 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 Eu tinha essa brincadeira de ele falando em russo e eu fazendo... Rádio não tem idade. Não, né? Pois é, eu e lá, eu estou aqui em Buenos Aires, eu não perdi o voo. Já naquele tempo. É, eu estava em greve, não tinha avião. É que nem hoje, a Argentina está em greve hoje. Falou que está em Sorocaba, estou em Buenos Aires. Precisava de ser Buenos Aires? É, mas é aqui pertinho. Como é que é? Atenção, senhores passageiros. Atenção, senhores passageiros, em direção a Sorocaba, Mangimirim, Mangiguaçu e Campinas, queiram ocupar os seus lugares de boa viagem. Plataforma 2454, Escada Azul. Lá em cima você troca as suas fichas por fichas amarelas. Plataforma 2477. Ah, já. Se imaginou. Elal, o rádio morreu, Elal? Não morreu. Eu comecei a trabalhar em rádio em 63, lá em Londrina. A televisão... De Marília para Londrina? Isso, eu nasci em Marília e meus pais mudaram para Londrina. Eu inaugurei a TV Coroados, o Canal 3 de Londrina, e depois a Rádio Alvorada, de Londrina. A TV nasceu... Chegou no Brasil em 1950. Todo mundo achava que o rádio ia esmorecer. Pelo contrário. Se manteve. Depois do rádio, AM surgiu o FM. Agora o AM vai acabar. O AM está aí. Por conveniência e por qualidade, está se substituindo o AM pelo FM com qualidade fantástica. Não vai acabar nunca. O rádio pega em qualquer lugar. O rádio ligou um botão, um botão funcionou. Não precisa de porta USB, smart TV. Liga o laptop. A internet não funciona. O provedor... Mas aquilo que eu estava dizendo, com o aparecimento dessa frequência estendida... O que é isso? Que eu não soube classificar. O som do AM vai ser igual ao som do FM. Sim, sim. Com aquela qualidade. Pesada. Aquela qualidade. O som fica bonito no rádio AM, né? E a onda curta, que eu tenho saudade de moleque que eu ficava ouvindo rádio onda curta. Curtas tropicais. Ouvindo eles, né? Ouvindo eles. O Franco na Paula Sousa, no Mui Bucuri, o pessoal todinho na Paula Sousa. Ele saiu do Mercadão e trabalhava lá no Mercadão. E ia para lá, para a Paula Sousa. O rádio não morreu e não vai morrer nunca. O Caquete quer acrescentar? Não tem mais nada... Não, a ameaça maior é a internet. Agora, cá entre nós. A internet tem as suas limitações. Claro, como o rádio tem. Você não pode acreditar piamente em tudo que a internet diz. É um risco hoje, fazendo jornalismo, você acreditar em tudo que está na internet. Tem que ter muito cuidado. E o rádio também, o Zanco Pena, nós não teríamos, se o rádio vai acabar, não teríamos tantos cursos de locução como temos hoje. Gente se formando aí, querendo trabalhar em rádio. Querendo ser locutor, fazendo curso de três meses. Eu vou fazer um de bailarina agora, com 60 anos, no Senac. Eles pediram para perder um pouquinho de peso. Você fez curso de locutor, Zé Mande? Ah, fiz. Aliás, eu alerto as pessoas que pretendem fazer curso de locução que tomem muito cuidado, porque ninguém ensina ninguém a falar. Só aperfeiçoa. Sim, sim. Curso de locutor é para aperfeiçoar, corrigir pequenas falhas de dicção, de respiração, de interpretação, enfim. Agora, ensinar a falar. Eu fui, durante algum tempo, professor lá no Centro Cultural Oswaldo de Andrade. Eu tinha 17 alunos. Não escapava um. Ninguém tinha... Uma menina mostrava algum talento. Os demais não dava para aprovar ninguém. Se eu fosse diretor artístico de uma rádio, a peneirada ia ser grande. Não, e hoje é assim, não é, Elá? Hoje está assim, hoje piorou. É, qualquer um fala. Me desculpe os colegas, mas qualquer um fala. É, eu e todos nós aqui somos do tempo que, para você ser locutor, você tem que ter voz. E fazer teste. É. E fazer teste. Eu vou dar um texto para o cara ler e ler, ler aí. Eu li texto, eu li notícia, eu li capa de LP, eu tive que improvisar. Olha, eu fiz um teste na Rádio Tupi, que era uma verdadeira armadilha. Eu vou repetir a primeira linha. Eu pedi para você falar isso. A primeira linha. O Franco Neto fez um teste para ser admitido na Rádio Tupi. Tupi, é. Qual foi o teste? A história é engraçada, porque eu já tinha sido admitido. Aí tinha um diretor burocrata que falou, Não, tem que fazer teste. Eu já estava há uma semana no ar. Bom, ele não tinha tudo. Aí eu lembro da primeira linha. Falava assim, Estocolmo, notícias chegadas a esta capital informam que o senhor Vyacheslav Malicev, ao desembarcar esta manhã no aeroporto de Vachanevskaya, ia por aí. Só palavrão. Só palavrão. O Daír passava nessa, hein? Só o Daír passava. O Daír se especializou. E havia trechos de francês, em italiano, em inglês. Você lembra de mais trechos ainda, Fran? Não, não lembro. Não, isso foi... Não precisa lembrar. 1957. Nossa. Mas você é a primeira... Eu nem tinha nascido ainda. Você informou para São Paulo, ainda lá na sua terra natal, a morte do Chico. Foi, foi, exato. É, eu fui criado em Pinamonhangaba e eu me tornei amigo do delegado. Embora a gente fizesse arruaça na cidade, eu e um amigo chamado Pedro Vitorazo, nós andávamos de moto com o escapamento aberto na avenida principal, depois das 10 da noite, ia todo mundo parar na delegacia. Só que, ao contrário de eu ficar mal visto, eu me tornei amigo do delegado, o doutor Hélio Pereira Pantaleão. E o prefeito ia nos tirar do chá de banco. Aí, um dia, o delegado apareceu de jipe na rádio, tinha uma sacadazinha, eu estava no parafeito da sacada. Você não quer ver um acidente na Dutra? Falei, ah, vou. Que negócio, vontade de ser loutor, de ser recorte, querendo ser, né? E fui com o delegado e acompanhei todo o traslado do que restou do cantor, né? Até o Necrotério, lá em Pinamonhangaba. Depois ele foi reconhecido por um cidadão que era irmão da esposa do Chico, que me foge o nome agora. Ele que identificou para a gente que até então pensava se tratar de um sanfoneiro, que tinha muito pedaço de acordeão jogado no acorçamento. E a história era assim, o Chico Alves comprava acordeões em São Paulo para vender no Rio de Janeiro. Bom, aí eu fui para a rádio, queria dar a notícia, não queriam deixar. A muito custo eu fui para o microfone e anunciei. Aí eu liguei para o Rio de Janeiro, o Euron Domingues era o diretor de jornalismo e o repórter da Rádio Nacional. O Euron atendeu, falou, está muito bom. E qual é o seu telefone? Falei, 8-4. Falei, 8-4. Falei, é 8-4. Ah, então está, obrigado. Bom, eu tinha feito uma operação para falar com o Rio, que naquela época demorava de seis a sete horas. Linha para São Paulo, de São Paulo ligava para o Rio. Eu consegui falar em questão de dez minutos. Pinamonhangaba fez ponte com Lorena, Lorena com Cruzeiro, Cruzeiro com Lavrinhas, Lavrinhas com Resende. O cara ia com charrete e o fio atrás até chegar no Rio. E o mesmo expediente deve ter sido usado pelo Euron, que logo em seguida ligou para confirmar que é uma praxe. Número 84. É uma praxe. De onde fala? Por acaso eu não me atendi. Falei, é, da difusora de Pinamonhangaba. Ah, está aqui o Euron. Aí ele foi para o ar. Eu tinha já dado notícia numa rádio de 100 watts, na antena. Ele deu na Rádio Nacional e aí parou o Brasil. O Dair Batista também fez teste para entrar em rádio, o Dair Batista? Postos de Caldas tinha teste? Eu fiz teste, sim, tá? Um cara bravo, né? Bravo. Eu fiz teste. Você, o teste vai entrar na Rádio Camando Cari? É, eu entrei. Não, lá não foi assim, não. Lá foi pelo contrário. Eu estava pintando lá o Largo da Matriz e o cara me contratou. Mas, Postos, o começo de tudo... O começo de tudo de Postos é o seguinte. O meu irmão já trabalhava na rádio como técnico de geral, de manutenção, etc. E uma vez ele levou, me acordou de madrugada, que tinha chegado de uma reportagem, e me trouxe um negócio lá, assim. Rever, era o gravador Rever. Nossa, o senhor. O que é isso? Isso aí você grava, tal, tal. Como grava? E pediu para que eu gravasse. Eu gravei. No dia seguinte, ele levou... Porque eu gostava de ouvir rádio. Eu ouvia só a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Sabe? Aquela coisa. Naquele tempo era... Todo mundo ouvia. Nada além de dois minutos. Balança, mas não cai. Repórter, é isso. E a cultura de Postos. E a cultura de Postos. Então, o que aconteceu? O meu irmão levou lá para a gravação para o gerente da rádio e disse assim, olha, esse doutor aqui de São Paulo, meu amigo está aqui passando as férias, tal. E ele ouviu. Interessante, não é? Ele pode vir aqui, a gente bater um papo? Ah, pode, tal. E no dia seguinte lá fui eu. Ele falou, mas quem é? É o meu irmão, essa voz é dele. Não, o que é isso? É, é. Eu não sei qual é a reação dele pelo tipo de voz. Ele imaginava uma outra coisa e aí ele ouviu a gravação e, por minha sorte, estava interessante. O cara, bem íntimo, muito interessante. Bem assim, não é? E com medo de falar que era bonita a gravação. Então, eu fui convidado a fazer um teste para valer e tal e fiquei. Versão brasileira. Herbert Richards. E você lá? Mas aqui em São Paulo, você fez teste para entrar em rádio? Eu fiz sim. Você veio para que rádio aqui? Foi interessante, porque lá em Poços, o Sebastião Leporazzi, ele, irmão do Vicente Leporazzi, veio de Franca e ficou gerenciando a cultura. E com ele eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a cantar, aprendi a fazer humorismo, auditório, reportagens, etc., tal, tal, tal. Então, o que acontece? Eu, quando eu fiz o serviço militar, eu vim para São Paulo com a carta do Vicente, do Sebastião Leporazzi para o seu... Vicente. Vicente. O Vicente me apresentou ao Blota. E o Blota falou, a tua locução não serve. Ah, então, tudo bem. Muito simples, não é? Bom, falei, mas... Sabe o que acontece? Naquele tempo, os locutores, eles apresentavam junto, os apresentadores tinham um locutor para fazer o comercial. Sim, um locutor comercial. E era tudo na base do grito, não é? Lojas não sei o quê, igual hoje, Bahia. Pode fazer propaganda? Pode. E aí, então, o que aconteceu? Surgiu um... Aí ele falou assim, bom, faz um teste para noticiarista. E aí eu fiz o noticiarista e fiquei. E passou? Passei, aí sim, aí eu... Inclusive, depois eu fui fazer teste para o Repórter Eresson. Olha... Versão brasileira, amigo. Tudo isso. Olha... Abraços a todas essas feras que conheço e trabalhei. Rui Monteiro, mandando um abraço. Rui, eu, é. Grande abraço, Rui. Grande abraço, Rui. Grande abraço, Rui. Tem mais aqui. Um abraço, Rui. Eu parei para falar por último. É. Só tem monstro sagrado na mesa do Gente que Fala. Que maravilha ouvir essas vozes que me fizeram ser apaixonado pelo rádio. Parabéns à produção do programa. É o Lauro Munhoz, presidente prudente. Opa. Obrigado, hein? Obrigado. Um abraço, Lauro. Franco Neto, Sandro Costa pergunta a você as suas lembranças sobre Fernando Vieira de Melo e do Calil Filho. Sandro Costa. Duas pessoas maravilhosas. O Calil era como um irmão. Foi meu diretor na rádio Tupi e me promoveu, inclusive, na época, a ser o número dois do repórteresso na rádio. Eu era o número dois do Dalmácio Jordão. E fomos muito amigos, até que ele veio a falecer, tristemente, naquele acidente, no dia da inauguração do Gosto do Rivellino. Gosto do Rivellino, né? E quanto ao Fernando Vieira de Melo, uma das figuras fantásticas que eu conheci. Maquininha. Maquininha. O famoso Maquininha. O Maquininha, eu estava sendo sondado por ele para trabalhar na Jovem Pan. Mas aí, a PAN não convida ninguém, né? Mas o Sérgio Castro Lima... O Tuto que não nos ouça. O Sérgio Castro, o Penacova, o Flecha, o Penacova, o Penacova arrumou um jeito e promoveu o encontro. E eu fui lá às oito horas da manhã para conversar com o Fernando Vieira de Melo. Aí ele entrou, para variar, não disse bom dia. Começou a abrir gaveta, fechar gaveta, tirar papel, com o povo colocar papel. Falou, dá para as tantas, sem levantar a cabeça. Você quer falar comigo? Eu falei, não, você quer falar comigo. Você é capaz de fazer o jornal da manhã? Eu falei, é só uma questão de mudar o meu horário de dormir. Eu era boêmio, né? Boêmio. É. Aí, então, começa amanhã. Então, era o Jornal de Integração Nacional. Eu, Delfiol, Antônio Alexandre, a gente fazia de sete às nove, ou sete às nove e meia. Aí, um belo dia, passados aqui, uns quinze dias, ele me chamou e falou, escuta, você é capaz de ler o Nelson Rodrigues? Eu falei, depende. Se você me permitir que eu grave umas três, quatro vezes, eu vou analisar. Se achar que dá, eu vou te falar que dá. Se não, vou dizer que não. E aquilo era um monólogo, meu Deus. A vida como ela é, que o próprio Nelson Rodrigues apresentava dentro do show da manhã. Só que ele havia sofrido um derrame e estava com uma adicção muito ruim. Bom, aí eu fui para o estúdio com o Alberto Pastre, meu amigo Pastre, e gravei uma vez, nem eu entendi o que eu li. Gravei a segunda, também ficou meio assim. A terceira, eu já... Falei, opa. Desistiu. Na quarta vez, ficou bom. Ficou bom. Eu fui lá na sala do Fernando. E aí gravou, falei, gravei. Ficou bom? Falei, ficou. Então, manda pôr no ar. Nossa, eu vi. Ele tinha atitudes assim, né? E eu fiquei fazendo o Nelson Rodrigues por muitos e muitos anos. Depois veio o texto do Antônio Garini, depois do Chico de Assis. Garini. Mas era uma... Mestre Garini. Ele trincava os dentes depois de uma bronca de vários berros e trincava... Não era bem o Miferra. É, não. Escaquete. Jaime do Jardim Bonfilioli. Não estaria na hora das emissoras de rádio pagarem pelos direitos dos campeonatos estaduais brasileiros? Ele fala sobre o futebol. Jaime do Jardim Bonfilioli. Abraço, Jaime. Eu não tenho uma opinião formada a esse respeito. Mas se ele acha que deve ser assim, eu concordo com ele. Falando em teste, o Zancopé, você está falando, ele fez teste para entrar em rádio. Eu fiz teste para entrar na Jovem Pan, em 1970, 71. E eu era ouvinte de rádio, como sempre. Vim para São Paulo em 70 e trabalhava na lista telefônica. Mas sempre ouvindo rádio, com fone de ouvido. Aí entra o Fausto Canova no show da manhã e fala, se você quiser fazer parte do cast de locutores da Jovem Pan, nós estamos abertos fazendo teste com novas vozes, novos locutores. Aí eu fui correndo. Ah, fale com o San Gerardi, Estevam San Gerardi. E vim na Jovem Pan, na Avenida Miruna, 713. Fiz o teste. Veio lá um calhamaço de texto e tal. Terminou o teste, ele chegou para mim e falou assim, está bem, está aprovado. Começa hoje. Sabe aquele impacto? Eu tinha 20, 21 anos, né? Falei, nossa, e se eu falar não? Eu perco a vaga? E se eu falar sim? Eu tenho outro emprego e tal. Aí eu falei, o senhor San Gerardi, será que não dá para uns 10 dias aí, até me desligar da empresa? Ele falou assim, espera aí. Giba Gilberto Pereira no corredor. Você faz aí para o Escaquete, para o Zé Maria? Nós estamos contratando ele? Ele olhou para mim e falou assim, está bom, faço. E comecei. Eu tenho uma história meio parecida. Uma ocasião eu fui a um anunciante para vender para a Rádio Santo Amaro. Era um comercial da Caninha Pelé. O negão disse que nunca anunciou bebida nem cigarro, mas é mentira. Ele é nome de pinga. E aí eu fui ao cliente, que era no mesmo prédio da PAN, na rua do Riachuelo, 275, 13º andar. Fui ao anunciante, tinha um cidadão sentado, me olhando e tal, e eu com um reverda, aquele que pesa 40 quilos, para mostrar uma gravação que eu tinha utilizado um gol do Geraldo José da Almeida, e eu falava qualquer coisa parecida com, a novidade está chegando, qualquer coisa assim, e o gol do Geraldo, o gol do Pelé. E o cidadão me olhando. Lá pelas tantas, ele disse assim, sabe que você tem uma voz boa para a televisão? Pensei comigo, ó, voz para a televisão. Voz é voz, né? O cara está me gozando. Faz o seguinte, você vai ao Canal 7, procure o seu Yanni Júnior, meu cartão, fala que foi o Graciano, da Rádio São Paulo, ele tem um programa na hora do almoço, e você pode ser aproveitado no programa. E está legal. Fui lá, me apresentei ao Yanni Júnior, foi a primeira vez que eu vi um cara com a camisa de colarinho diferente e do resto. A camisa era rosa e o clarinho era branco. Olha, bonito, hein? Bonito. Então, inventar isso aí. Aí ele, isso aqui é um telerepórter, você vai lá, a hora que acender aquela luzinha vermelha, você começa a falar, procure olhar mais para a luz do que para o papel, que naquele tempo não tinha TP, né? Então, eu comecei. Muito boa tarde, é que fala o telerepórter Meta Aço com as últimas notícias, São Paulo, o governador, tá bom? Continua, tá no ar. Continua, tá no ar. Quer dizer, o teste foi no ar. Tá bom? Continua, tá no ar. Tá bom? Deixa eu contar a minha rapidinha. Pode, a gente tem que falar com o Duarte Moreira, mas pode contar. É rapidinho, eu... Duarte Moreira, espera um pouquinho aí, que o Jorge Lau, Franco Neto, Dair Batista e Zé Maria Escaquete estão conosco, um pouquinho só, Duarte. Em 1965, eu tinha 16, 17 anos, eu fui na TV Celso, o Canal 9, fazer teste de locução. E o gerente dos locutores era o... Gerente. Gerente. É a gerente. O Brim Filho. Brim Filho. Aquele, vem aí o show da manhã. E o Ara pela TV Celso, o Canal 9. Moacir e Franquichão. Aí ele me deu o texto, eu fui, gravei, tal. Demoraram. O Calil Filho era o diretor artístico. Aí ele voltou e disse assim para mim, é Calipigio. Calipigio. Ficou para a próxima vez. Eu fui de terno, gravata, peguei o ônibus, voltei para cá, fiquei chorando. Reprovou? Fui reprovado. Pelo Brim Filho. Você também foi reprovado, Dair? Não, eu não. Sou inteligente. Mas não tem nada, não. Não tem nada, não. Sabe que o rádio me propiciou até uma excomunhão, não é? Opa. Eu, quando eu comecei em rádio de verdade, lá em Pinamonhangaba, eu fazia rádio e teatro. Então, a gente não tinha todos os efeitos sonoros, do contra-regra. Contra-regra, na época, era o cara que produzia os efeitos dentro do estúdio. Então, tinha uma cena de tiro. O cara, vou te matar, e dava um tiro. E não tinha o disco do tiro. Aí, eu não tive dúvida, fui para casa, a rádio era pegada da Igreja Matriz, uma ruazinha estreita, lá era a parede da igreja, é que o estúdio tinha uma janela que dava para a parede. Aí, eu com o script na mão e o revólver que eu trouxe de casa. Aí, na hora do... Eu vou te... Na parede, caiu um rebolgo, quase do tamanho desse painel, na missa das seis, do Monsenhor João José de Azevedo promoveu a minha excomunhão. Duarte Moreira, presidente da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Boa tarde, Duarte Moreira. Nos contato com o Duarte Moreira, que é presidente da FIPESP. Nosso contato toda terça-feira, toda quinta-feira, com o Duarte Moreira. Ok, Duarte? Boa tarde. Vamos fazer um... Está ouvindo, Duarte? Boa tarde, Zancoté. Estou aqui, Duarte? Tudo bem, Zancoté? Tudo bem. Ainda bem que você está conosco hoje, para que a gente possa falar um pouco mais da FIPESP, aqui no estúdio Franco Neto, Dair Batista, Jorge Elau, José Maria Escaquete. Você que também teve a sua participação no rádio. Agradeço a tua gentileza de estar conosco, Duarte. Muito prazer, viu, Zancoté Simões. A tua sua voz. A teu convite, que é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Marcelo Gatti Reis Lobo, que preside a Comissão dos Precatórios da OAB, esclarece as últimas decisões a respeito dos... da modulação da... como é que é, emenda? É isso? Que trata dos precatórios alimentares pelo Supremo Tribunal Federal. O Duarte Moreira, dá para acreditar que a fila dos precatórios alimentares acaba em cinco anos mesmo? É, aí você tem um verbo acaba ou pode ser a capa, acredito que agora não tem mais volta. Marcelo Lobo, quando esteve aqui na AFITESP, falou sobre os aspectos históricos dos pagamentos dos precatórios, sobre a tramitação das ADIs 4.357 e 4.425, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade contra a Emenda Constitucional 62-2009 e a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que permitiu a modulação de procedimentos, que é uma forma do Supremo definir como devem ser tratados os trâmites para o pagamento. também, o Supremo decidiu que a partir de 25 de março, data da aprovação da referida modulação, todo precatório a ser pago deverá sofrer correção monetária plena, correção monetária plena, pelo índice já fixado, ou seja, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor amplo. Assim, quem tem precatório a receber, não mais verá seu dinheiro corroído pela inflação. Duarte Moreira, é possível saber a dívida do Estado com precatórios? Claro, vamos a um cálculo que eu já recebi, segundo estudo da Comissão de Precatórios da Ordem, Ordem dos Advogados, estima-se que a fila de credores esteja crescendo em 3 mil pessoas por mês e o volume de créditos represados já supera os 4 bilhões de reais. Presidente, da sentença do STF que obriga Estado e Município aos pagamentos precatórios até 2020, como os governos estão se posicionando em relação a essa decisão? Zancopé, de acordo com o boletim do site Conjuro Jurídico de 4 de junho, governador e prefeito de São Paulo vão levar ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para anular a decisão do Supremo Tribunal Federal, que obriga o Poder Público a saudar suas dívidas em até 5 anos. Segundo a coluna Painel do Jornal Fúria de São Paulo, de quinta-feira, 4 de 6, o texto deverá ser apresentado na terça, ou seja, 9 de 6, hoje. A Ordem dos Advogados do Brasil já se pronunciou contra uma possível tentativa de emenda. Não vão aceitar que uma PEC destinada a resolver problemas de financiamento pretenda inserir questões outras que não foram alteradas pelo Supremo. Os credores já perderam quase 40% dos seus créditos em razão da inflação. Não acredito, Zancopé, que o Congresso possa desprezar a decisão do Supremo. Caso contrário, voltamos ao calote oficial, de onde estamos acabando de sair. Duarte Moreira, agradeço a tua gentileza em trazer estas explicações àqueles que acompanham o Gente que Fala. Você que é o presidente da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Mais uma vez, grato, Duarte Moreira. Uma boa tarde. Você está acompanhando o Gente que Fala. A gente retornará em instantes. Até já. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Uma Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Atletivo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as instituições de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da internet. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira. Árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha ar. Minha árvore. Meu homem. Mata Atlântica. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Eu sou o Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Mata Atlântica. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, adjacências Adjacências Jorge Elal, Zé Maria Escaquete Franco Neto, Daíro Batista Estas feras do rádio Que o Fausto Camunha Reuniu hoje no programa Obrigado, hein, Fausto Elal já fez tese, já falou do teste Zé Maria Escaquete O Daíro Batista, você se consagrou No rádio com Rádio Camanducaia Isso Eu tive o privilégio O cara agora concorda Eu tive o privilégio De visitar Camanducaia Quando você Foi conhecer Camanducaia A gente foi jogar futebol Isso, isso, perdemos de 2 a 0 Eu joguei O Franco Neto também O campo é assim Isso Nós ficamos Lá embaixo No segundo tempo Você desceu a ladeira Não, não, não Só teve um tempo Só teve um tempo Como é que surgiu a rádio Camanducaia? A rádio Camanducaia É uma coisa interessante É um pensamento assim De coisas do interior O jeito de falar O problema que a rádio do interior tem Para fazer uma transmissão Mesmo na programação E a rádio Camanducaia é isso São dois locutores Sendo um que é o dono Como ele não pode fazer narração esportiva Ele tem que ter um outro Porque senão, como é que faz? Ele não pode fazer E essa rádio Camanducaia surgiu Eu fui a Poço de Caldas E atravessando o rio Camanducaia Trinta metros Trinta metros E achei interessante Eu vi também num caminhão Uma propaganda de Camanducaia De certo e tal Com letras grandes E ficou, sabe Ficou na minha memória aquilo ali E quando eu voltei a São Paulo Para fazer uma gravação Chegou no estúdio Eu sem querer Sabe daquela Esta é a rádio Difusora De Camanducaia Transmitindo quase ondas médias Falando para a cidade E cochichando para o interior Diretamente dos seus estúdios Largo da matriz 54 Fundo Sobrado Amarelo Não tem filiais Não mande dinheiro agora Foi assim que surgiu O Neto se lembrou Eu quero fazer uma intervenção Rapidinha aqui O Daí Batista Perdeu na justiça A causa Porque um companheiro nosso Que já foi embora Viajou fora do combinado Como diria o Boldrin Acionou o Daí Batista Ele se dizendo Ao autor O criador da rádio Camanducaia E nós Eu E outros companheiros Assistimos O Daí fazendo essa brincadeira De rádio Camanducaia Lá no Morumbi Lá na Bandeirantes ainda No estúdio Então injustamente Ele perdeu a causa Porque ele é Realmente o criador Da rádio Camanducaia O Daí Você foi processado Por um juiz de Camanducaia É isso? Juiz, promotor Que ficou indignado Com a história da Camanducaia Ah não Não foi bem Não foi Ele O juiz lá de Camanducaia Ele pediu Por que que você Vocês estão fazendo Falando sobre a rádio Camanducaia E fazendo gozações E um humorismo sadio Como eu sempre digo Nada de De palavras De Elegante Isso Elegante Então o que aconteceu Depois de algum tempo Esse mesmo juiz Ele esteve aqui em São Paulo Com o carro Com a chapa de Camanducaia E o Trabalhador lá Do poço de gasolina Chegou Ah o senhor era de Camanducaia Poxa nossa Aí o cara falou Não é isso mesmo Será? Aí ele Ele tirou Como é que é Teve A Como é que a gente pode falar O O direito De De Telefonar Ou Daí A elegância De entrar em contato A elegância Porque Realmente Nossa Todo mundo está falando Sobre Camanducaia E o prefeito Mandou para mim Uma carta Agradecendo Enfim Foi uma coisa Calma Você não tem Intimidade com isso Tem que ser um microfone Você vê Eu estou nervoso Eu fico nervoso E o Fiores de Lhote Quando você começou A imitar Fiores de Lhote Não Ele é No início Eu falei Quem que eu vou imitar Todas as vozes Assim Quase que Sem Sim Grandes locutores Mas A característica Tem que ter Alguma coisa Alô Alô Torcida de Camanducaia Aqui Alberto Neto Diretamente Do estádio Municipal Do Pacaembuá Ninguém Aqui Torcida de Camanducaia Alô Alberto Neto Não O jogo É lá No Palmeiras Não é possível Nós estivemos Aqui Na manhã Seguinte Aliás Na noite Anterior E diziam Eles que O Palmeiras Ia jogar Aqui na parte Da tarde Ó Vem embora E vamos conversar Alberto Roberto 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 Mas o Fiore chegou A ficar irritado Não Pelo contrário Eu acho que Aliás foi uma homenagem Todo mundo gostou Gosta Gostou O Hélio não gostou Da homenagem Do Chico Anísio No fundo gostou O Hélio tinha uns ataques De azedo De vez em quando Que é normal Mas engraçado Esse negócio Você lembrou aí O Hélio Ribeiro O Chico Anísio Aliás O Chico Anísio No caso Ele dizia Que era Como é que é Robert Valteylor O Robert Valteylor Robert Valteylor E o Alberto Júnior Que é o meu personagem Eles falaram Que era O Alberto Júnior Que o Chico Anísio fazia Não tem nada a ver Jorge Helau Até quando a televisão Fará de conta Que não sabe Que as emissoras de rádio Utilizam as imagens Para transmissões Off-tube Guilherme O Guilherme Da Vila Sônia É difícil responder isso Aí envolve dinheiro Envolve interesse Envolve Envolve tanta coisa O futebol tem que ser passado a limpo Sim O Brasil e o mundo Precisam passar a limpo Acho que tem que começar Outro dia Ouvi Não sei se foi no Facebook Mas Ou na internet Num outro lugar Precisa começar do zero Mas se os patrocinadores Permitem que O veículo faça isso Então E você acha que patrocinador Vai dizer Não Eu não vou patrocinar Eu vou pagar mais Para você ir lá Não vai Não vai É complicado isso Onde entrou dinheiro O Zancopé Para não falar o resto Escaquete Recentemente Uma tradicional emissora paulista Foi vendida ou arrendada Por uma igreja evangélica Apresentará 24 horas De conteúdo religioso Amado de irmãos É a que eu trabalhava Como é que é É a rádio Estadão Tem a rádio Estadão E tem a rádio Iguatemi Prime Que eu trabalhava Sim Faz agora Faz quatro meses Cinco meses Mas essa é menos meses Do que você está falando Sim Essa é 15 dias atrás 20 dias atrás Do Estadão E a Iguatemi Prime também 24 horas Iguatemi também? Não estou Mas estou fora do ar Estou sem rádio Você é um sem rádio Eu sou um sem rádio Mas agora Na Santa Efigênia Tem para vender Não, mas isso é ruim Rádio de pilha Rádio de pilha Então, novo Isso é ruim Para nós profissionais Do microfone Você vende Para uma emissora Para uma igreja O espaço já é pequeno Para a gente É pequeno Agora você vende Para uma igreja Cada um tem Sabe o dinheiro Que faz Mas perde Mais um profissional Que perde espaço E não é Eles fazem um investimento Hoje E querem um retorno Daqui a três meses Daqui a seis meses Já vai passear na Europa De navio seis meses Sabe E regula Não paga um salário Para um bom profissional Trabalhar na sua rádio Para criar Para produzir Para investir No ser humano Não dá para fazer rádio Sem ser humano Rádio só com disco Rádio Vitrola já era Então não precisa Nem de rádio É só baixar na internet Põe lá no pendrive E fica ouvindo a música Que você quiser O dia inteiro A noite inteira Tinha pastor Na rádio Camanducaia também? Não, lá não é pastor Lá é padre mesmo Como era o padre? É o Tile Quenti Como é que é o nome do padre? Inácio Tile Quenti Amados irmãos Todo dia Seis horas da tarde O seu bispo de Camanducaia Venha aqui Para resolver Talvez problemas Irresolventes Amados irmãos Hoje nós vamos O que? Hoje nós vamos Eu não entendo o que ele fala Amados irmãos Hoje nós vamos Pedir alguma Colaboração Para as obras Da torre Da nova matriz Amados irmãos Nós queremos Agradecer Ontem Nosso O tocador de sino Ele teve Uma queda De temperatura Ele teve Sinosite E ele foi Internado Mas está bem É o Jorge Ele chama Amados irmãos Sentem-se Não, não Não precisa sentar Domine-se Que solen Antente Corpilha De solo Não é Russo O Dair Quantos personagens Tem na rádio Camanducaia? Tem na rádio Camanducaia Tem esse padre Esse padre É bispo ele Tem o Alberto Júnior E o Alberto Neto Sim Roberto Júnior É bispo hoje Como é que é? Só? É só Não é cônigo, não? É bispo É bispo que eu gosto Que chama a música É bispo O programa É bispo que eu gosto É bispo que eu gosto É isso aí Chupou De um programa Da banda Do Enzo, né? É disco que eu gosto Disco que eu gosto Olha, quem está Acompanhando aqui Altair Correia Olha o Altair Altair Correia Altair Correia Grande Altair Todos nós tivemos Um beijo, Altair Nós gravamos com ele muito Muito Nós O Edson O Edinho Teodoro Massarico Subota Sim, Subota Sim Zé Mané do Povão Zé Mané do Povão Nos acompanha nos Estados Unidos Hello Como é a transmissão De lá ou daí? De lá dos Estados Unidos Naquele tempo, né? Marcos Calazans Prazer em tê-lo aí Miguel Roberto Cury De Vanira Mancio Gente que fala O Roberto Cury é japonês, né? É, deve ser primo Um abraço pro Calazans Grande Calazans Do Massarico Como é que é Massarico? O Massarico Aí seria Massarico Massarico De Vanira Mancio Zé Roberto Araújo Trautvain Zé Roberto Araújo Trautvain Ele está em Pinhais Na Grande Curitiba Nosso alô lá pra São Sebastião do Paraíso A Rádio Purgatório Rádio Purgatório Celso Casimiro Que bom tê-lo aí, Celso Casimiro Zé Maria Escaquete O Celso Casimiro Quer que você o ajude A colocar o nome do futuro Parque da Rua Augusta Em Parque Hélio Ribeiro Ele é do Memorial Hélio Ribeiro A se depender de mim E o Casimiro diz que tem muitas gravações inéditas do show de rádio Viu, Adair Batista? Que beleza Este programa é ouvido por quem ouve Vou falar em uma historinha rápida Numa daquelas festas de fim de ano da Rádio Bandeirantes E tinha de tudo Na festa Doce, salgado Bebida principalmente O Ramos Cali Ele já estava chegando dos Estados Unidos Era o nosso novo locutor Contratado da Bandeirantes E ele participou da festinha lá Foi na produção Lá no andar de cima E Chegado Ele chegou Perguntou pra mim Que eu fazia contato com Com ele Com a produção Ele falou Zé Maria, tem bebida lá? Eu falei Tem, tem uísque Tal, tal Eu falei Os nomes dos uísques que tinha Das bebidas Dos vinhos Tal, tal E a festa foi correndo Foi correndo Quase no final Quase no final O Ramos Cali Ele chega pra mim E fala assim Zé Maria Não tem mais bebida? Eu falei Acabou tudo Eu falei Pera um minutinho só Tio Nassim O senhor tem alguma coisa aí? O Nassim filho Ele falou assim Oi, seu Ramos Eu tenho um conhaque presidente Muito bom Vamos lá Que dó Que dó Que dó É muito bom Dá-lhe filho Tem mais aqui Acompanhando aqui O Gente que Fala Hoje Grandes Comunicadores Vera Santa Cruz Parabéns ao Gente que Fala Obrigado, Vera Obrigado Quero saber Qual foi o grande momento No rádio brasileiro De cada um Tem um grande momento Que eu falo assim Você lembra na hora? Depois de 40, 50 anos de rádio 52 52 anos de rádio Ah, tem vários Tem vários Tem vários Algum que você O do Hélio Ribeiro Foi uma boa fase Sim Na época do Luiz Fernando Malhoca Também Lá na Difusora Foi uma grande fase Na Rádio América No tempo do Como é que era o nome? Cristóvão Colombo O Dair Batista Você falou agora Como é que é a rádio Purgatório de Paraíso Paraíso, é De onde surgiu essa ideia De prefixos? Começou com a rádio Tem a rádio muleta De amparo Correio lá O maestro Como é que era a grande Cadeia de rádio Camanducar? Nossa, tem um punhado Rapaz Rádio Rádio Óculos de Mirasol Rádio o quê? Óculos de Mirasol Óculos de Mirasol Rádio Mirante de Belo Horizonte Mirante de Belo Horizonte Ah, obrigado Caravela de Porto Velho Ah, eu tenho uma notícia aqui Espera aí, a notícia Eu tenho uma notícia aqui Então, por favor Atenção, a camanducaia Informa Informa O carro fúnebre Morreu na entrada do cemitério Outras notícias Começou com a Rádio Sanduíche de Bauru Rádio Sanduíche Foi a primeira, viu? Rádio Sanduíche de Bauru Eu ia fazer uma relação Que eu não me lembro assim De cor e salteado, né? Eu sei que tem Deve ter mais ou menos Umas oito páginas Lembrei Caetano Zama na Rádio América Ah, e o Caetano Zama Do meio-dia às seis da tarde Era o Nilton Miranda José Paulo de Andrade E eu Foi outra grande fase Do Caetano Zama O rádio era monocórdio Que nós estamos falando Franco, algo acrescentar? Franco, perguntar para você Grandes momentos do rádio Um momento Grandes momentos? Bom, eu Eu prefiro lembrar de fatos Que marcaram, né? Uma das minhas alegrias Foi quando eu fui aprovado Para ser o correspondente Renner da Rádio Bandeirantes É isso que eu ia perguntar Tinha o repórter E você foi o concorrente Eu era o segundo do repórter Aí fui como titular Do Renner na Bandeirantes E um fato que marcou muito A minha carreira Foi já na Jovem Pan Nos anos 80 Quando eu gravei Um poema do Neyf Mata O jurista Neyf Mata Chamado Canta ao Cristo Era uma leitura De 17 minutos Esse texto Foi para o ar 18 vezes Num mesmo dia A pedido de ouvintes Eu daí nunca ouvi Isso me deu Uma alegria muito grande Eu considero Esse um grande momento Pode Pode relembrar Aquela história sua No cinema Ah, sim Claro Eu estava de novo Na Bandeirantes E uma das edições do Renner Era 7 horas e 20 da noite E eu falei Bom, vou pegar Faço as 7 e meia Vou para o centro Vou ali para Ipiranga Um daqueles dois cinemas Que tinha venido Não tinha a voz do Brasil? Ipiranga Começava às 7 e meia Então um lado Era assim Ipiranga O outro lado Não lembro Marabá Marabá Bom Aí eu falei Pego a sessão Das 8 às 10 E tenho o tempo De voltar para fazer O correspondente De 15 para a meia-noite O cinema Só que eu sou o rei De dormir em cinema Eu dormi Eu estava acompanhado Então me disseram Porque eu não saberia O que tinha acabado de dizer Pelas tantas Eu falei Muito boa noite Ouvintes Aqui fala O correspondente Renner Gentileza de Renner Boa roupa Ponto por ponto Aí o cinema caiu Na risada É um cara Com mania de locutor E aquela cena Muda Não tinha ninguém Falando O Dair Batista Olha Algo a acrescentar O Dair Batista Direto da Rádio Camanducaia Sabe que eu vou aproveitar Não vou falar da Camanducaia Agora Você sabe que Ninguém trabalhou comigo Aqui lá no Canal 2 Não Foi a única emissora Que eu não trabalhei Que coisa Gozado isso É Lá eram pessoas especiais Eu sei Então O Eu fazia lá O jornal Das 8 horas Bem feito para você Muito obrigado E aí Então eu fazia A Isita Nascimento Lembra? Nossa senhora Me lembro Lembra? A gente fazia uma dupla Tal, tal, tal E hoje O que a Globo está fazendo aí Como é que é o nome dele? Bonner O cara quer dizer Que não sabe o nome do rapaz Não Ele é um grande apresentador E é isso aí Sabe Descontrair Sabe Não ficar Então Eu me lembro A Isita aqui Eu aqui Então a gente ficava assim E aí Os O letreiro Lá em Poço A gente fala letreiro Tudo assim Aí um dia eu falei Não, espera aí Vamos Não Boa noite Senhor e senhores Me levantei Levantei mesmo Levantei Fiquei bravo Não Eu E saí Saiu mesmo Acabou Acabou E aí Acabou aqui também Não, mas eu sabia Então senta no microfone E aí o que aconteceu senhor? Ninguém quis falar nada Por quê? Porque precisava essa descontração E aí a gente começou a fazer isso toda noite Toda noite Lá na televisão Aí eu saía daqui Entrava e tal E aí dava um beijinho Naquele tempo Beijava até amanhã Eu falei Todo mundo Eles vão me mandar embora Rapaz Vão me mandar E mandaram O Daíro Batista Foi muito bom Tê-lo aqui no Gente que Fala Rapaz que gostoso Puxa vida Muito bom Franco Neto Prazer reencontrá-lo Prazer foi todo meu Muito obrigado a vocês Ao Cicarelli Ao Camunha A você Muito obrigado mesmo Obrigado pelo convite Mais uma vez Muito obrigado A produção Obrigado a vocês Ancopé E obrigado aos amigos Vocês não são colegas Vocês são amigos De profissão Obrigado Obrigado hein Padrinho Obrigado Não se esqueçam Hoje à noite Vai ter um filme Cicarelli Eu tô aqui Assim Camunha A humanidade Gente que fala Tanto Uma hora é pouco Diretora de duas horas Enilda Salvatos Mais uma hora Pedro Esquiavão Na pauta José Carlos Cicarelli Mais uma hora Na rádio Corte o microfone Benê Benê Cleo Rodrigues Neildo Neres Ricardo Vali Vocês estão me deixando Constrangido Com a direção da Vodica Com a direção da OTV Alberto Luquete Na técnica James Eduardo Marcelo Fontan Sérgio Oliveira Iago Matsumoto Começa de novo agora Até lá